Oi, meu povo! Bora, então? Vamos tirar aqui a nossa primeira peça. Vocês vão receber os moldes assim, né? Os moldes, os tecidos, né? Assim, sublimado, tá? Aí, vocês vão destacar. Aqui, eu vou destacar só uma, porque eu vou fazer só uma peça, né? Mas, vocês vão cortar direitinho aqui, ó. Para fazer a peça. Vocês estão me perguntando o que vai precisar, né, pra fazer. Você vai precisar. Essa peça aqui, você consegue fazer todinha na overlock, tá? Inteiramente na overlock, a produção é rápida. Então, vocês vão receber as peças prontas, tá? Estiquem bem, tá? Aqui, eu tô com pouco espaço, né? Estiquem bem, pra vocês cortarem certinho, tá? Eu vou destacar o tamanho seis. Então, aqui tá as costas. Já vou destacar a frente também. Eu coloquei aí na Shopee, que eu preciso de dez dias para fazer. Por quê? Porque se tá saindo pedido, e conforme vai saindo muito pedido, aí eu preciso de tempo para estar mandando para a gráfica fazer a sublimação, né? Senão, não vai dar certo. E a Shopee não pode perder o prazo, né, de postagem. Então, eu coloquei dez dias. Mas, isso antes já é enviado, tá? Assim que você faz a compra, se eu tenho aqui em estoque, eu já mando para vocês. Quem comprar aí antes, né? Antes recebe, né? Enquanto eu tiver estoque. Então, as costas já estão aqui. Aqui ficou aí no Arribaba, né? Tira tudo. É um pouco maior. Tem a tabelinha de tamanho aí para vocês também. É um pouco maior já para você cortar, tá? Então, as costas estão aqui. Reserva ali. E agora, a gente vai tirar a nossa frente tamanho seis, né? Já que as nossas costas, a gente tirou o tamanho seis. Então, ó, cada um vai o tamanho aqui, ó, do ladinho. Tem o tamanho de todas as peças, tá? Bora lá cortar a nossa frente. Você pode fazer na reta também, na doméstica também, caso você queira, tá? Também dá. Aí, você faz a costura invisível, né? Mas, o ideal é fazer na overlock, tá? Ribana. Você usa a ribana que combina com a peça. Essa aqui eu vou usar a ribana amarela. É ideal para quem não tem a prensa, para quem não tem os aparelhos de sublimação, tá, gente? Gente, é ideal. Aqui eu vou tirar só uma peça, mas você tira tudo. Então, essa... Esse modelo da copa, os tecidos é... Tecido que vai para você, né? Você vai escolher a cor que você quer, a estampa que você quer ali. E vai para você o tecido de 1,80 por 1,40. E vai as oito modelar... Os oito tamanhos, tá? Os oito tamanhos vai para você. Que é o tamanho 0, 1, tá? Então, aqui já cortamos a frente e as costas. Tá aqui. Agora, a gente vai lá na máquina para montar essa peça. Já vou pegar a ribana. A verde ou amarela. Eu vou usar a amarela, né? Queria dar cor, mas não tem bem da cor. Vou ter que usar essa aqui. Procurem a... A ribana da cor, tá? Que seja da cor. Então, eu vou cortar a ribana aqui. Bora lá, fazer a peça. Vem comigo. Então, estamos aqui. Bora fazer a nossa peça, então. Aqui, vamos pegar os ombros. Pegar o ombro aqui. Pegar a nossa ribana. Poderia ser um pouco mais grossa, mas tá bom. Isso é só para mostrar para vocês como que é, tá? Esses modelos aqui, vocês vão receber frente e costas sublimadas, tá? Esses aqui, frente e costas sublimadas. Aqui, a gente está passando a ribana no degote. Leve puxada. Vamos arrematar. Aqui, ó. Arremate, eu já expliquei para vocês. Aqui, vamos arrematar o outro ombro aqui. Ficou assim. Vamos passar ribana na cava do braço. Váremar. Várem. Que vem. Várem. Várem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora vamos arrematar aqui. Vamos lá. 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 E arremata aqui também. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até aqui. E pronto. E pronto. E é isso, gente. Pra vocês fazerem um monte aí de peças. Tá bom? Então, é isso, gente. Beijos. Espero ter gostado. Beijos. Tchau. 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 Tchau.